Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério de Minas e Energia em Brasília. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva sobre as medidas para garantir o abastecimento de energia elétrica nas eleições. As secretarias envolvidas com esse assunto no NS, no Ministério, e ainda alguns agentes de transmissão, distribuição e geração, onde nós mostramos, então, a estratégia global que se tem para datas importantes, já que, numa democracia, o dia da eleição é uma data bastante importante, uma eleição presidencial. E, dessa forma, conforme previsto, o Ministério também vinha preparando uma série de ações preventivas para que essa data máxima ocorra na maior normalidade possível, dentro da característica do setor elétrico, sobre a visão, sobre a ótica do setor elétrico. Para isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele pede, então, ele encaminhou uma carta ao ministro Lobão, onde ele pedia para se repetir aquilo que já se fez nas eleições anteriores. E, a partir disso, então, com reuniões entre o Operador Nacional do Sistema, o Ministério e o TSE, saiu, então, todo esse plano, todas essas providências que estão sendo tomadas. Só para vocês terem uma ideia, é um envolvimento de milhares de empregados do setor elétrico, que trabalham em todos os segmentos, geração, transmissão e distribuição. E, além disso, reforçado pelas medidas operativas que o próprio ONS toma em situações dessa natureza. O que é uma medida operativa? É buscar atender os critérios mais rigorosos aí com relação à confiabilidade do suprimento de energia elétrica. E, além disso, uma série de medidas preventivas com equipes que ficam de plantão e que já inicia no sábado e vai até a segunda-feira, a segunda-feira de manhã. Para vocês terem uma ideia, são 63 distribuidoras envolvidas nisso no Brasil. E, além de todas as transmissoras, geradoras, transmissoras principalmente, distribuidoras. As distribuidoras recebem um comando da ANEL que orienta elas sobre todas as medidas que elas têm que tomar, disciplinado já pelo órgão regulador. E, ao mesmo tempo, as transmissoras, elas, como elas trabalham diretamente sobre a ordem do operador nacional do sistema, que também passou uma série de providências que depois podem ser detalhadas para vocês, quem quiser mais informações, no próprio ONS. Mas eu acho que, de qualquer forma, em linhas gerais, todo esse trabalho hoje, então, já entramos em uma situação de alerta e com todo esse planejamento aprovado ali entre as áreas envolvidas e todos os órgãos vinculados ao Ministério de Minas e Energia. Nessa reunião contou com a abertura do próprio ministro Lobão, que está chegando hoje à tarde em Brasília, e participou com videoconferência em vários pontos, no Rio e Florianópolis, e tinha o pessoal do Nordeste no Rio e vários pontos do Brasil. Então, nós terminamos agora essa videoconferência. Então, em linhas gerais, não sei se o Hilton quer acrescentar alguma coisa. Bom dia, Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber, na prática, como é que esse monitoramento é feito, se essa equipe fica monitorando o clima, como é que está o clima, se tem risco, se está chovendo muito ali, ou está chovendo pouco aqui, se existe esse monitoramento. O senhor falou também que o plantão ia começar no sábado, eu queria saber que horas no sábado que começa. E a terceira pergunta, se o senhor me permite, é saber se o governo tem alguma tensão em relação à falha, apesar da autonomia da urna, a falhar a energia, ter um apagão, acontecer alguma coisa que possa prejudicar. Há uma tensão nesse sentido? Obrigada. Eu acho que sempre que nós temos, obrigado pela pergunta, sempre que nós temos eventos importantes como esse, você redobra todas as condições de segurança, para aumentar ao máximo a confiabilidade. Então, nesse caso específico, por exemplo, como você comentou, condições meteorológicas. Ainda agora, na reunião, esse foi um dos pontos que foram levantados, e o NS, que faz esse acompanhamento periódico aí com os institutos CEMAD, INPE, CPTEC, deu uma posição que, na verdade, você tem uma tendência na região sudeste, centro-oeste, sul e nordeste, de tempo bom, e teria no norte, no norte do Brasil, algumas regiões ali com tempo chuvoso. Então, essa é a expectativa. Mas eles fazem o monitoramento direto. Então, é claro que essa é a visão de hoje, mas eles vão monitorando e acompanhando. E com relação à hora que começa no sábado, eu acho que é seis horas. Seis horas da tarde, é? Dezoito horas ou... Dezessete horas. E tinha mais algum item? Você lembra o seguinte, às vezes, quando você diz que toma todas as cautelas, e todas as empresas e os órgãos envolvidos, eu posso lembrar um evento recente, que foi a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, havia uma atenção, como o sistema é todo interligado, se havia uma atenção bastante grande em todo o sistema interligado, mas com foco naquelas 12 capitais e sedes. E muitos críticos argumentavam que nós teríamos problemas e o Ministério sempre teve uma posição muito clara, junto com os órgãos, que o sistema elétrico brasileiro é bastante robusto. E com essas atenções nós tivemos uma excelente Copa do Mundo e que só reafirmou aquela condição do trabalho que os órgãos envolvidos com o setor elétrico fazem em eventos dessa natureza. O Wellington, da Rede Amazônica. Na região norte, é muito comum quedas de energia, e alguns estados têm uma situação pior, que é o caso de Roraima, por exemplo, que recebe energia vinda da Venezuela, é uma situação muito instável. Rio, existe algum plano para garantir que, pelo menos no dia da eleição, a situação lá vai ser diferente? Eu acho que é muito importante isso que você comentou. Na verdade, o Brasil tem como meta interligar todos os estados ao sistema interligado. E, por acaso, Roraima é o último estado a vir para o sistema interligado, que vai ocorrer daqui a dois, três anos, quando for concluída aquela linha entre Manaus e Boa Vista. E com isso, então, você lembra? Há uns anos atrás, o Brasil, se nós considerarmos seis anos atrás, nós não tínhamos interligado Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas e Amapá. Hoje, nós podemos dizer que nós temos interligado Acre e Rondônia, então, o sistema interligado, Amazonas, a carga principal, pelo menos a maior parte, que foi a da capital e em torno, em algumas áreas da margem esquerda, e só falta mesmo o Roraima. O Roraima hoje tem um sistema que é térmico e recebe energia da Venezuela. E está sendo tomado todas as medidas necessárias para você ter o máximo de confiabilidade para aquele sistema que tem uma característica mais precária ainda, mas, de qualquer forma, a empresa local está tomando todas as providências para que tenha um nível de confiabilidade, mesmo recebendo energia da Venezuela, ela tem um nível de térmica também que garanta essa confiabilidade com a equipe de plantão. Priscila Peixoto, da Rádio CBN. Secretário, foi falado na reunião se existe algum plano de emergência, se trabalha-se com a hipótese de apagão. E uma pergunta paralela. Ontem saiu um relatório do Tribunal de Contas da União que mostra que as tarifas residenciais e industriais de energia vão atingir valores superiores aos vigentes em 2012, por causa do bienio e tudo mais. O documento aponta falhas de gestão, determina a regularização no repasse de recursos para o fundo setorial que banca o programa de redução de luz. Como que o senhor vê essa análise do TCU, que deve ser feita diante dessas informações? A primeira parte era... Se existe, se foi relatado algum plano de emergência em caso de apagão, se vocês trabalham de fato com essa hipótese. Conforme eu falei, na verdade, nesses eventos você toma toda a cautela necessária, com mais equipes de plantão, com mais empregados mobilizados, para que justamente, se ocorrer qualquer problema, você rapidamente possa equacionar. E tudo isso discutido junto com o TSE e tal, para justamente evitar qualquer transtorno nas eleições, e que nós temos certeza que o esforço de todas essas equipes e de todo o setor elétrico vai garantir a tranquilidade que o país precisa para esse dia tão importante. Com relação, eu vi também umas matérias com relação ao... O relatório, o Ministério não recebeu nenhum relatório ainda formalmente, mas, de qualquer forma, pelo que eu li algumas matérias que saíram em jornais, na verdade, eu acho que vem muito dentro daquilo que o Ministério vem falando, até porque o assunto não é novo. Então, eu acho que tem pontos que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, na verdade, quando você teve a 579, foi a medida provisória, que depois foi aprovada no Congresso, Então, é uma lei, a 579 virou 12.738, que é uma lei, e a lei ali disciplinou aquilo que a nossa Constituição já previa, com relação ao vencimento de concessões, quer dizer, ninguém nunca dá um rio para alguém, sempre dá para explorar o potencial hidrelétrico e regime de concessão. Isso é uma tradição centenária que o Brasil tinha no aspecto do aproveitamento hidrelétrico. Então, nesse caso, especificamente, a 579, ela trouxe uma redução estrutural na conta de energia, que todos os senhores acompanharam nos últimos anos isso, de efetivamente em torno de 20%, porque aquela energia que estava sendo vendida por 150 e poucos reais, passou a ser vendida por 30 e poucos, porque aquela usina já tinha vencido, ou iria vencer a concessão, e o concessionário concordou com a antecipação. Então, nesse ponto, o aspecto positivo da 579 foi a redução estrutural, e se você olhar quanto que qualquer concessionário está pagando por essa energia, que isso significa cerca de quase 20%, ou 15%, entre 15% e 20% de toda a energia gerada no Brasil, ela entrou para o regime de cota. E isso, então, trouxe essa redução estrutural. Aspectos que eu vi que foram colocados ali, mistura, e isso depois o Ministério vai responder aos relatórios, e esclarecendo, a gente entende até que são assuntos bastante complexos nessa área de energia, mas nós temos todas as explicações que mostram que, na verdade, o efeito da medida 579, ela foi o contrário, ela foi, além de ter baixado estruturalmente, nesse aspecto conjuntural que nós tivemos seca no segundo semestre do ano passado e esse ano, na verdade, a 579, ela ajudou, ela diminuiu, em vez de ter aumentado, ela reduziu o gasto que seria incorrido ao consumidor brasileiro, que poderia, se não tivesse a 579, pelo regime que nós temos, é um setor muito estruturado, tem toda uma legislação, uma regulação, na verdade, poderia chegar entre 90% e 100% a mais de custo. E isso é bem fácil de explicar, é bem fácil de provar, que, na verdade, o efeito é o contrário. Então, eu acho que tem muitas coisas que o Ministério, quando recebeu o relatório, vai esclarecer para o Tribunal, a exemplo que já fez em outros períodos. Eu me lembro que, há um tempo atrás, tinha muitos comentários a respeito de que vai ter racionamento e tal. E o Ministério, baseado, ancorado nas estruturas técnicas do setor elétrico, Operador Nacional do Sistema, EPE, o próprio Cepel, nós sempre fizemos aquela avaliação e vocês sabem disso. E, se vocês analisarem bem, aquilo que sempre foi dito pelo CMSE, é o que vem ocorrendo no Brasil. E não, às vezes, o catastrofismo que é colocado, e sem base técnica, sem... Em linha geral, eu acho que era isso. Não sei se faltou algum ponto. Alô, o que está é Leonardo da Reuters? Só corrigindo, é 17 horas de sábado que começa. E vai até 7 horas de segunda-feira. Leonardo da Reuters. É só para explicar. Eu não entendi o que é esse 95% a mais, se é a tarifa que aumentaria se não houvesse 579. Uma outra pergunta, o TCU também apontou ontem, que depois da 579, houve um custo para o sistema de 61 bilhões de reais, causado pela 579, direto ou indiretamente, indenizações com cobertura da exposição involuntária nas distribuidoras. A pergunta é, se o governo esperasse as concessões serem renovadas naturalmente em 2015, esse dinheiro não teria sido economizado, não teria sido melhor economizar esse dinheiro? Esse dinheiro foi realmente gasto? O governo concorda com essa conta de 61 bilhões? Não, eu acho que é uma coisa bem clara, e é isso que você mostra. Você tem que separar no nosso sistema duas coisas. Primeiro, vocês lembram, vocês participaram de várias reuniões aqui, e onde um dos maiores clamores era, diferente de outros países, a quantidade de encargos que eram cobrados do consumidor brasileiro. Encargos, tanto encargos sociais justos, encargos de distorções econômicas regionais, e sempre houve um grande anseio de que isso fosse retirado da tarifa. A 579 fez isso. Então, é um ponto que você tirou muitos desses encargos, que pesavam na conta de luz, RGR e várias outras, e foi tirado. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto é que, na verdade, quando você fez a 579, porque, de qualquer forma, todo mundo teria que entregar a concessão em 2015, essas empresas vinculadas ao artigo 19. Isso ocorreria, naturalmente, ótimo. Mas, a partir do momento que eu iria relicitar, como nós estávamos lidando com concessionários tradicionais de anos, na época, a lei previu que o concessionário poderia ganhar esses 30 anos de concessão desde que ele passasse, ele aceitasse as novas regras a partir de quando saiu a lei. E esse fato ocorreu. Muitos concessionários fizeram as contas e voltaram àquela condição de ganhar 30 anos de concessão, e onde agora não remunerava mais o capital investido, porque ou ele teria depreciado ou estaria... Então, voltando. Primeiro ponto. Os encargos, a 579 reduziu? Reduziu. Empresas aprovarem seus conselhos de administração, suas diretorias, que achavam interessante antecipar e ganhar essa concessão por mais 30 anos. Outras avaliaram que não. Mas, de qualquer forma, dos 14 mil e poucos megawatts médios, que isso dá mais de 20 mil megawatts, que venceram, ou que iam vencer, cerca de 10 mil aderiram. É o equivalente a 10 mil megawatts médios, ou em torno disso. Bom, o que é que nós dissemos? Bom, pelo caráter estrutural, a 579, então, efetivamente, reduziu o encargo? Reduziu. O preço daquela energia, desses 10 mil megawatts que estavam no mercado, estava em média 150 e poucos reais? Estavam. Passou para 30 e pouco? Passou. Ótimo. Então, eu posso afirmar, e é aquilo que eu sempre disse para vocês, que a redução estrutural ocorreu. Agora vamos, que às vezes a mistura desses dois pontos é que cria confusão. Agora vamos para anos hidrológicos ruins. O que é que significa isso? Significa que eu tenho um aumento de custo natural de gerar térmica. Ah, isso é novo? Isso surgiu agora no Brasil? Não. Na verdade, quando você, se você conversar com alguém mais antigo, o Brasil não tinha tanta térmica? Não tinha. Mas nós já vivemos várias vezes períodos secos. E períodos que você teve que despachar as térmicas que tinha na época, vamos lá, década de 80. Eu tinha a térmica de Santa Cruz, a óleo. Eu tinha a térmica de Garapé. Eu tinha a térmica de Piratininga, a óleo. Eu tinha as térmicas Carvão do Sul. E quando ocorria isso, o mercado era muito menor, havia essa pressão de custo. Então, uma coisa básica. Um sistema como o nosso, que é hidrotérmico, quando ocorre uma situação conjuntural ruim, no aspecto hidrológico, ele cria esse sobrecusto. Esses valores, eu não sei como é que saiu esses patamares, mas isso a gente tem, não tem como, isso é número e é fácil prever. O que eu estou afirmando é que nessa, então, impartindo que o estrutural foi resolvido pela 579. Agora, vamos analisar o conjuntural. Aí, quando você faz o ensaio, bom, se eu não tivesse feito a medida 579, e esperasse o vencimento das concessões ocorrer em 2015. Teria tido um efeito, aí é que eu afirmo, que seria esse sobrecusto maior, em torno de 90%, 100%. Nós vamos divulgar depois um trabalho que mostra isso e vamos encaminhar para o Tribunal de Contas, que mostra exatamente o contrário, que vem sendo afirmado, que, na verdade, esse efeito conjuntural, ele foi mitigado pela 579. Eu teria um custo da ordem de 90% a 100% maior. Aumento da tarifa? Aumento do custo para o consumidor. Não é especificamente tarifa, porque eu evito falar em tarifa, que tarifa tem uma metodologia bastante complexa, e quem é o expert para falar nisso é a NEL. Mas em custos do setor a gente pode falar. Mas em relação ao 61 bilhões, esse custo, 61 bilhões que você troca? Nós desconhecemos esse número. Agora, a hora que receber o relatório, eu vou analisar para ver que premissas são essas, que a gente não sabe o que foi considerado ali, porque é um número. Assim como eu afirmo e posso provar que o custo seria 90% a 100% maior, a gente tem que olhar depois com atenção para ver o que é isso, porque não bate com... Secretário Júlia Borba da Folha, o senhor disse aumento de custo para o consumidor. Só para a gente traduzir isso para o leitor, a gente sabe que esse repasse para a tarifa sofre diversas alterações, mas quando o governo disse que ia baixar em média 20%, ele conseguiu dizer um número. A gente consegue dizer esse impacto de 90%, ele reflete em quanto? O efeito em tarifa eu não diria, mas se o consumidor gastou pela condição hidrológica R$ 1,00 a mais, ele teria gasto R$ 2,00 se não tivesse R$ 5,79. É um sobrecusto em torno de R$ 90,00 a R$ 100,00. É R$ 90,00 a 100%. Certo, a tarifa do consumidor teria custado dobro. O custo para o consumidor brasileiro como um todo, eu não vou entrar em política tarifária, eu expliquei por quê, não vou entrar na estrutura tarifária, que é um assunto muito complexo e só a NEO pode explicar, mas eu posso falar em custos do setor, e que quem paga esses custos é o consumidor. Você fala sobre o custo da energia que está embutido na produção? Não, é que você parte do princípio, você parte do princípio, primeiro, o ano seco teria mudado com a R$ 5,79 ou sem a R$ 5,79? Teria chovido mais ou menos pelo fato de existir a R$ 5,79? Vocês concordam que não? A geração térmica que teria ocorrido seria a mesma com e sem a medida R$ 5,79? Sim, porque, não, espera, espera, eu estou indo para o parte. Você concorda que não teria alteração? A geração térmica é igual em qualquer condição. Ótimo. O nível de exposição é que é o grande diferencial. Nós temos, nessa época, vencimento de contratos anualmente, e que naturalmente deixariam expostas as distribuidoras, e quando eu recolho esses R$ 10 mil, não tivesse a R$ 5,79, eu teria maior exposição da distribuidora no mercado. Por quê? Porque eu estaria num ambiente que, em dois anos, venceria a concessão. E com cenário hidrológico de expectativa de preço de curto prazo maior, levaria também à mesma situação, ou mais grave, de descontratação. E por isso, então, que nós pudemos afirmar que esse custo que nós tivemos com a R$ 5,79, nós teríamos o dobro se não tivéssemos a R$ 5,79. Não sei se vocês entenderam como é separado. É essa premissa que eu acabei de te falar. As geradoras levariam uma porção maior da sua energia para o mercado livre? Os 10 mil megawatts médios que venceram, que concordaram em prorrogar, não teriam concordado. O gerador é livre para vender para quem quiser. Ele pode vender no mercado regulado, ou pode, sabendo que teria descontratação, porque a descontratação é contrato. Ocorreria, naturalmente, no ano de 2012, 2013, 2014. Esse é o ponto. Não, o problema do leilão é que nós fizemos, e muitas vezes você não tem expectativa, é a estratégia do gerador. Você pode conversar com qualquer gerador, se ele tem expectativa de faturar no curto prazo, mas ele não vende por menos no mercado regulado. Isso é a regra. Secretário, e aí, mudando um pouco de assunto, só para uma outra pergunta, aqui no site do ONS, a gente consegue ver que o nível dos reservatórios está bastante baixo, principalmente na região sudeste e centro-oeste, já em 25,11%. A gente sabe que está chovendo já nessas regiões, começou, mas essas chuvas ainda não têm um volume tão grande para repor esses reservatórios, e a gente também não sabe se está chovendo no lugar certo, como o senhor costuma dizer. Esse nível aqui é preocupante, eu gostaria só que o senhor fizesse uma projeção, porque a gente vai entrar agora nos meses de chuva, e isso costuma gerar uma certa preocupação. Como é que vai ser para o ano que vem? A gente vai ter uma situação semelhante a 2014? Essa é uma pergunta bastante interessante, e eu vou te responder primeiro, rapidamente. Com os riscos de déficit que nós temos no nosso sistema, que nós trabalhamos, planejamos e operamos, que é o 5%, nós estaremos trabalhando dentro, hoje o risco é zero de não ter energia, nesse ano, e quatro dentro do critério para o ano que vem, 4%, 4,8%. Isso a nota do CMSE sempre fala. Isso são métricas que você faz e avalia periodicamente, e se você lembrar até as matérias que saíram uns meses atrás, nós sempre afirmamos que, apesar de... Eu me lembro que tinha gente que falava em risco de 50%, uma vez eu vi um presidente de banco dizendo que o risco de racionamento era 90%, e a gente nunca sabe que métrica se usa para chegar nisso. Na métrica tradicional, que o setor, que tem uma história grande nisso aí, trabalha, ele sempre comentou, e vocês várias vezes em entrevista conosco, ou através das notas do CMSE, nós sempre dissemos como é que estava a condição. Hoje nós analisamos o quê? Nós estamos entrando no sexto mês da estação seca, e aquela segurança que nós tínhamos de que havia uma probabilidade bastante alta de nós chegarmos acima de 18%, e que isso dava tranquilidade. Na verdade, nós estamos com 25,1% ou 25,2%. E agora, em outubro, nós já temos aí a própria estação caracterizada como transição, mas, além disso, com aquele, exatamente dentro daquilo que a gente previa, que a nossa tranquilidade era aquilo, se o nosso sistema está equilibrado estruturalmente, você tem essa garantia que ele aguenta a condição limite. Nós tivemos as piores afluências do histórico, e nós tivemos uma tranquilidade de atingir, estamos chegando aí no sexto mês da estação chuvosa, tipo com nível que é perfeitamente administrável. Quem lida aí com o setor, sabe que na época que nós trabalhávamos com curva de aversão a risco, você sempre trabalhava como nível mínimo, aceitava 10%. Mas esse é o menor nível do que o mês. Hã? Esse também é o menor nível do que o mês. Segundo o dado do mês. Como? Esse mês do estado do mês. Sabe que a gente nunca teve a diferença de um ano? Não, nós tivemos, na época do racionamento de 2001, foi muito pior, só que o sistema lá estava desequilibrado. Aí você não conseguia segurar, ele começou a cair. E hoje você, na verdade, só para você ter uma ideia, o Sudeste estava com, dia 30 de abril, com 38%. Hoje está com 25% e pouco. E nós estamos no final da estação chuvosa, já começando a transição, final da estação seca, já começando a transição. E aquilo que a gente sempre fala, que o sistema brasileiro é interligado. E ora, quando eu tenho seca numa região, eu tenho cheia na outra. O Sul tem mandado e auxiliado, assim como o Norte já tinha auxiliado. Então, o sistema interligado é para isso. Nessa condição, hoje, nós estamos vertendo até no Sul, com muita energia, e trazendo para o Sudeste. E o Sudeste, por outro lado, começa a ter os movimentos normais para o final da estação seca e início da estação chuvosa. E, além de tudo isso, é claro que você tem a base térmica que permite essas garantias. Vamos agora para a última pergunta. Secretário, é suelido do Canal Energia. Eu queria só que o senhor explicasse um pouco mais, porque eu estou me sentindo aqui meio confusa com essa sua explicação, de que se não tivesse renovado os 10 mil megawatts médios pelos critérios da 579, ninguém teria renovado, a gente teria um custo adicional. Eu estou imaginando o seguinte, se o governo tivesse feito, se não tivesse tido a 579, teria feito a renovação dos contratos naturalmente, quando eles fossem vencendo, você teria aí uma energia na faixa de R$ 95,00 por megawatt hora, não é isso? E se você mantivesse esse preço hoje e não tivesse que pagar um valor adicional, como a gente está pagando, por conta da conjuntura e tal, porque o que pegou aí na questão foi a descontratação, não é isso? É isso que provocou um sobrecusto estrondoso para todo mundo. Não, na verdade, não é só a sobrecontratação, a subcontratação. Só para você ter uma ideia... A subcontratação. A subcontratação. Tem um ponto importante. Por exemplo, tem muita gente que diz, eu vi até no jornal, comentando que, ah, não fizeram o leilão em 2012, e por isso deu aquela descontratação. Na verdade, o leilão de 2012 não foi feito, tem especialistas aí que falam que esse é o... E, na verdade, não foi feito por uma razão bem clara, porque não tinha demanda. Porque, na verdade, você tinha risco com o vencimento das concessões de sobrecontratação. Depois você foi fazer, por outras razões, no início de 2013. Mas aquele, no final de 2012, e isso não é eu que estou dizendo, são cartas que nós recebemos na época da BRAD, da CCE, alertando para o risco de sobrecontratação por causa da cota. Então, às vezes é isso que sai, muitas vezes, e você tem isso bem claro aqui. Essas decisões foram tomadas. Agora, para você entender, a partir do momento que a crise que eu tenho hidrológica, a situação hidrológica mais adversa, já que ela ocorre em qualquer situação, esses 10 mil megawatts que foram, que aceitaram a 579, na verdade, caso eles não tivessem aceito, eles entram na regra do mercado. Um gerador com expectativa de ganhar mais no mercado de curto prazo, que o que caracteriza o preço do mercado de curto prazo, é justamente a expectativa ruim de afluência futura. Então, essa expectativa eu já tinha em 2013, e dificilmente alguém usaria uma estratégia diferente, já que ele só teria usina por mais dois anos, ele não usaria uma estratégia diferente, que seria, vou ficar liquidado, no curto prazo, que o meu risco é menor. Então, em vez de só ficarem aqueles 4 mil e pouco que vencem, o ano que vem, ficariam 14, 15 mil. Essa é a diferença. E quando você faz isso, essa conta, esse trabalho que se fez, por isso que nós afirmamos muito tranquilamente, na verdade, o que está se dizendo é o contrário. Quando se diz que a 579 provocou isso, nós estamos dizendo que a 579, além de ter reduzido estruturalmente, ela conjunturalmente poderia ter duplicado, se não tivesse havido ela, o custo que se teve nesse ano, nesses dois anos hidrológicos ruins. Eu acho que nós temos que considerar que são agentes, e cada agente tem a sua, era livre a energia para ser comercializada. Ou você não iria impor regras para uma empresa que tenha ações em bolsa diferentes. Secretário, eu teria uma última pergunta, que é o seguinte, vai ter, estão vencendo contratos agora em dezembro, e vai ter uma nova necessidade de fazer um novo A-1? Tem, tem um leilão. Quando que os senhores pretendem realizar esse leilão? E já que a exposição das distribuidoras nos seis primeiros meses vai depender disso. Isso nós estamos reunindo com a ANEL, com a EPE, e formatando como vai ser esse leilão, porque ele tem um desafio. Eu tenho, na verdade, entre 4.700 megawatts médios em regime de cota o ano que vem. Uma boa parte em julho. Então, eu tenho que adequar as regras desse leilão a esse vencimento que eu tenho, a esse vencimento que eu tenho das concessões que entram em regime de cota. E qual vai ser a modelagem que vocês estão pensando aí? Qual seria a modelagem? Isso é o que tem grupos, já teve reunião a semana passada, continuou essa semana, e a semana que vem a gente deve ter uma reunião de fechamento, mas provavelmente deve ser uma estratégia de um leilão no final de novembro, começo de dezembro, como é a época normal de leilão A-1. Mas a questão de preço, vocês vão ter um prazo muito curto para contratar. Tudo isso está sendo... Não, mas é o normal, sempre se faz o A-1 para essa época, porque a usina está pronta, então é só entregar energia no 1º de janeiro. Está ok? Obrigado. Nós temos tido bons resultados nesses leilões, se você considerar aquele A-0 que nós fizemos esse ano, e conseguimos atrair. Então, como nós temos que essa descontratação ocorre somente seis meses, porque depois eu tenho a cota, Então, essa que é a grande arte do negócio agora, é como você compatibilizar, já que você sabe que a distribuidora fica sobrecontratada a partir de julho, ela entra 4 mil e poucos médios, que vencem a concessão, 3 mil e poucos, porque tem uns que já entram agora em janeiro, São Simão, e acho que já agora, tendo uma decisão do STJ, também entraria. E aí o problema todo é você equacionar, e aí nós estamos discutindo que tipo de produto que vai se adequar melhor a você cobrir o primeiro semestre, já que a partir do segundo você tem a vantagem. É, o consenso está levando a isso que vai ter. Volta, ele deve estar chegando daqui a pouco, participou por por videoconferência, ainda há pouco, e deve estar vindo agora à tarde. Está ok? Obrigado, então. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre as medidas para garantir o abastecimento de energia elétrica no próximo domingo, dia das eleições. Representantes do Ministério de Minas e Energia e do setor elétrico se reuniram hoje para discutir as providências para aumentar a segurança no fornecimento. Equipes vão fazer plantão para monitorar o sistema e para fazer atendimentos emergenciais ao sistema de transmissão e distribuição de energia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.